Bem, agora o curioso nessa cena que eu mostrei, é que ali você tá como instrutor de... é judô ou taekwondo ali? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Eu sou burro pra caramba, cara, eu não sei o nome das lutas. E na vida real você também é instrutor de luta, não? Exato. Eu comecei a fazer jiu-jitsu, né? O meu personagem ali era professor de jiu-jitsu e de judô. Você já fazia jiu-jitsu antes do personagem? Não. Eu comecei a fazer jiu-jitsu ali como laboratório. Pra amaliação. Pra amaliação. Na época, a minha experiência com lutas, assim, eu já tinha feito judô quando eu era criança e taekwondo. E eu comecei a fazer personagem, porque eu sempre busco fazer isso, né? Fazer laboratório, que a gente chama, que é você viver a profissão do personagem, pra construir o personagem. E eu comecei a fazer ali por conta da amaliação e depois eu não parei mais. E hoje, uma das coisas que eu faço é dar aula de jiu-jitsu. Você ainda dá aula hoje? Eu ainda dou aula, isso. Pra qualquer público? Tem um público específico? Tem alguma especialidade? Então, agora eu só tô dando aula particular, mais focada na defesa pessoal. Masculina e feminina? Masculina e feminina. E até ano passado eu tava dando aula na academia do meu mestre, mas agora eu parei por conta dos horários, né? Eu tô com o filho também, então... Com aula particular eu consigo colocar em horários assim que não vão prejudicar o meu dia a dia com o meu filho, né? Legal. Aqui a gente tem, por exemplo, a Juliana que mora em Pirituba. É um lugar perigoso, certo? E ela, às vezes à noite, sai pra comprar algumas coisas em lugares um pouco perigosos também. Eu acho que seria interessante se você pudesse ensinar algumas técnicas de defesa pra Juliana. A gente nunca sabe quando ela vai ficar devendo na boca... E alguém pode vir atrás dela. Vamos lá? Vai lá, a Juliana tá andando na rua. Não, então, ó, vou mostrar a primeira... Ah, eu queria falar um negócio, sempre que cê tá aqui, tá? Ué, agora passou da época, não tem mais... Eu vou ser o vilão. Agora não tem mais. Eu sou o vilão. Eu vou atacar ela. Cê diz aí. Bom, então, ó... Antes de começar aquela clássica, né? Ninguém repita isso em casa, você tem que ter um profissional da área. Então, eu vou mostrar... Primeiramente, essa daqui é a primeira posição que a gente ensina. É super simples, mas já tem várias técnicas aqui. E como eu falei, a cada aula a gente vai colocando um nível maior de agressividade. E tudo depende da aluna. Bom, então, primeiro, cê faz aqui a cena, Juliana. Faço. Seria um estregulamento super simples. Calma aí, tá... Isso. Então, gente, aqui... Eu queria essa foto fora de contexto. Pode botar aqui a cena na garganta mesmo, aqui. Atenção, se vocês virem esse print no Catraca Livre, não trata-se de racismo. É uma demonstração, tá ok? Vai lá. Então, é o seguinte, pra sair dessa situação aqui, sem potencializar essa agressividade aqui, porque ninguém precisa saber nenhuma arte marcial, mas você já imagina, né? Chutar o joelho, chutar aqui as partes íntimas, a cotovelada. E isso que é o bom do jiu-jitsu, né? Da defesa pessoal do jiu-jitsu. Existem outras defesas pessoais aí, em outras artes marciais, mas o jiu-jitsu é a melhor por conta disso. Você se livra da situação de perigo sem continuar na agressividade. Então, eu vou mostrar aqui primeiro. Juliana, ó. Você vai fazer esse movimento aqui, tá, ó. Então, pra eu sair dessa situação aqui, sem colocar lenha na fogueira, eu vou simplesmente usar um festival de alavanga aqui, ó. Eu vou aqui, ó, pra trás. Porra, já saiu. Já saí. E repara que aqui eu já faço essa base aqui e já coloco as mãos aqui. Para a defesa pessoal, a partir do momento que você sai da situação de perigo, você sai correndo, vai, entra numa loja, entra num posto de gasolina, né? Sai gritando, pode ser? Sai gritando. Tarado. Que você, é... É aquela velha história que a gente ensina também. É melhor você ser taxada como maluca do que sofrer uma agressão física. Bacana. Então, vamos lá, Juliana. Então, ó, você vai fazer um pêndulo com a cabeça, tá? E ao mesmo tempo, eu quero que você coloque a sua perna direita, tá? Pra trás. Aê! Ó! Não foi dessa vez! Foi? Aprovado, aprovado. Arrasou, gente. Tem mais uma? Tem! Vai lá. Então, ó, dando continuidade aqui. Vamos imaginar agora. Cara, você é um ótimo professor. A técnica é muito eficiente. Porque mesmo uma pessoa burra, como a Juliana, conseguiu. É apenas uma explicação, colocar em prática. Eu gostei dele. Ele ensina bem. Tem alguma, se eu chegar fazendo assim, passa droga. Então, também tem, com a arma, que eu aprendi, assim, a gente treina só por conta do aprendizado mesmo, de você saber as alavancas e tal, porque é muito legal. É bom não mexer com isso agora. Só que, o que eu aprendi, assim, tem arma, você... Entrega. Se entrega. Se entrega. Se entende. Quem ensina ao contrário, você tá sofrendo uma agressão com arma e a pessoa te ensina a reagir. Então, com arma, a melhor coisa é não... Não reagir. Não reagir. Vai lá, chuta ele. Chuta ele. Não. Eu tô com uma arma, você não escutou o professor. Aí. Aprendeu. Aprendeu mais essa. Mas, então, ó, dando continuidade aqui, a mesma posição, tá? Faz o estrangulamento aqui no pescoço. Agora, vamos imaginar... Que isso, não vim. Devagar, devagar. Mentira, mentira. Agora, vamos imaginar aqui que agora, nessa situação, ele empurrou a Juliana pra uma parede ou ele já começou a fazer o estrangulamento e tinha como se fosse um balcão aqui. Não vai conseguir fazer essa que eu acabei de demonstrar, né? Fazendo essa alavanca e colocando a base atrás. Então, agora, vai ser um pouquinho mais complicada, mas, Juliana, presta atenção aqui, ó, daqui. Eu tô aqui com a parede, então, não vou conseguir fazer essas alavancas. Agora, eu vou dominar o impulso aqui, tá? E agora, eu venho com essa minha outra mão. Repara que eu tô com o meu dedão aqui pra baixo, ó. Eu vou dominar qualquer dedo aqui, ó. Ai, ai, ai. Tá? Qualquer dedo. Já vem que dói, hein? O que vier, pode ser esse, pode ser esse. Vê esse aqui, não tem problema aqui. Eu preciso deles, cuidado. Agora, eu vou fazer bem devagarinho, não tem problema, tá? Ah, ah, ah. Funciona, funciona, funciona. Você pescou, Juliana? Então, ó, a primeira mão você domina o oponente. A outra você vem aqui, ó, pesca o dedo aqui, ó. Tá. Repara que o meu dedão tá pra baixo e você vai fazer uma alavanca aqui pra baixo, ó. Tá vendo que você não faz força nenhuma. Deixa comigo, aprendi. Mas faz bem devagarinho. E o cara precisa trabalhar. Ai. Aqui? É. Ai, ó, 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 ó. Excelente. Tá arrombada, velho. Tá arrombada. Ó, parabéns, parabéns. É isso que é o legal da defesa pessoal, você não precisa ter experiência com luta nenhuma, é só ter um profissional, né, na área, não repito isso em casa. Muito bem.